e aí esse aqui é o gulho galera aqui é 20 de abril dia de dois mil e vinte e um aqui é imperador na pegada cinco horas da tarde ele pegado aqui viu solta solta aqui eu vou soltar de volta para natureza olha lá eu tava vendo a fêmea